Beleza! Terminou o ano de 2018 e eu não falei das minhas leituras do ano Mas assim, como muita gente fala sobre o ano de 2018, né? Fazendo uma retrospectiva, etc e tal Eu deixo pra fazer isso no início de 2019 mesmo Até porque no final de 2018, eu geralmente não consigo fazer essas coisas Então eu tô separando aqui um tempinho agora Feliz ano novo pra você! Tô aqui de branco, de ano novo Paz! Então tô aqui em 2019 pra falar com vocês algumas coisas a respeito do meu ano de 2018 Nesse vídeo eu quero falar sobre as minhas leituras Ou sobre as minhas não leituras, né? Não sei, não decidi ainda Acontece que esse ano foi um ano bem difícil pra mim Teve muitos livros que eu comecei a ler que eu não consegui Teve muitas coisas que eu coloquei na minha meta de leitura que eu não consegui Porque a minha rotina do seminário foi bastante exigente E a minha rotina da igreja também Eu me dispus bastante a isso O que me comprometeu bastante no tempo E naquilo que eu achei que conseguiria fazer Muitos dos livros que eu gostaria de ler Acabei não lendo, né? Também eu acabei fazendo muitas leituras parciais de livros E poucos livros completos Então eu não tenho ideia de quantos livros eu li Eu vou falar das minhas leituras Mas leituras parciais, então não leituras ao mesmo tempo, né? Vou falar de livros que eu li um pouco Então eu vou falar de livros que eu não terminei, né? Por isso que eu falo de minhas não leituras Eu destaquei 12 livros que foram marcantes pra mim este ano E o primeiro que eu quero falar é o The Flow of Psalms Do O. Palmer Robertson Esse livro, eu li ele, o e-book Ele estava disponível na Amazon E foi uma recomendação do nosso professor de exegese de Salmos Eu também fiz pregação no livro de Salmos Peguei no Salmos 32 Foi muito legal ver o trabalho que esse livro traz Porque eu não tinha visto ainda outras referências E eu não vi outras pessoas recomendando outros livros Que trazem uma ideia, assim, nem sequer semelhante Ao que o Palmer Robertson traz neste livro Eu não fiz uma leitura completa Eu fiz uma leitura da introdução E uma leitura do trecho específico Que tratava do livro 1 E de uma ideia mais específica ainda do trecho ali Salmos 32, Salmos 33, né? Porque é mais próximo do que eu ia pregar Uma boa notícia que eu posso te adiantar É que a editora Cultura Cristã vai lançar esse livro Já tem capa e já tem título também Eles não manteram o nome Que eu acho que foi uma perca, né? Eu acho que tinha que manter o nome O fluxo do Salmos, né? É um nome maneiro, né? Mas o nome virou o subtítulo do livro original Acabou virando o título do livro Que se não me engano é A estrutura e a teologia do Salmos Alguma coisa assim, né? Mas fique atento aí O Palmer Robertson vai sair pela editora Cultura Cristã O segundo livro que foi muito marcante este ano E eu definitivamente não poderia deixar de falar sobre ele É o livro A Obra do Espírito Santo Do Abraham Kuyper É um livro enorme É um livro de quase 700 páginas E nós precisamos fazer um resumo dele Para a matéria de teologia sistemática 5 Que lida com a pneumatologia Foi uma coisa um tanto cansativa Porque o livro é muito grande E por ser um resumo Não dava pra fazer uma leitura um pouco mais saltada Ou, digamos assim, aquele olhar mais ligeiro, né? É necessário uma leitura um pouco mais atenta Até porque a ideia do resumo é você Transpor a ideia do livro De uma maneira Com as suas palavras Então precisa haver um entendimento mais apurado ali Do que se fosse, por exemplo, uma resenha crítica Ou apenas uma declaração de leitura Mas o que eu fico impressionado sobre esse livro É que é um livro enorme Ele é muito grande Eu já falei sobre ele no meu vídeo de livro do JMC Se você não viu ainda, vai sair em breve Ou se já saiu, você pode procurar aqui no canal também Mas ele é uma obra sobre o Espírito Santo Que fala sobre tudo que o Espírito Santo opera E isso desde o conselho eterno Do pacto da redenção Até a segunda vinda de Cristo E a consumação de todas as coisas Ele é basicamente uma teologia sistemática A partir de uma perspectiva do Espírito Santo Mas uma coisa interessante também Que apesar de ser muito grande O livro tem um viéson bem didático, sabe? Ele usa ilustrações Ele usa de uma forma assim Para tornar o seu conteúdo acessível Acontece que é enorme, né? E cansa Cansa ler O terceiro livro que eu tenho para comentar É o livro Reflita Esse livro é da editora Monagismo Autor, se não me engano, é da Deus Williams Mas eu fiquei muito curioso por esse livro E eu até comentei com alguns amigos Que a Monagismo tem esse poder De acabar com as nossas metas de leitura Porque a gente planeja a meta do ano, né? Esse ano eu quero ler isso, isso, isso Aí a Monagismo, pá! Lança um livro que você nunca sabia que existia Que é esse tal livro Reflita De um autor que você nunca ouviu falar Que é esse Padeus Só que o trabalho da capa é belíssimo As bordas do livro Ele tem um detalhe preto Eu não estou com nenhum desses livros aqui comigo, ok? Eu estou em viagem na Bahia Senão eu vou mostrar lá para vocês Mas a ideia do livro é mostrar Como nós devemos ser parecidos com Jesus Ou refletir a Jesus Eu gostei muito O primeiro capítulo eu achei transformador Eu achei muito bom A ideia que ele aborda ali Ele usa um pouco de Jonathan Edwards E ele fala algo muito semelhante ao livro Você é aquilo que você ama O livro do James Smith Lançado pela Vida Nova Só que eu achei que a forma que o Tadeus explica É muito mais clara E ele usa exemplos muito bons A respeito de como A forma que você adora um ídolo Transforma você naquilo Ele explica esse conceito Com alguns exemplos Que torna muito Caramba, é assim mesmo que acontece E o restante do livro Ele segue um acróstico, né? Que é o Reflect Que é o livro em inglês E cada letra corresponde A um aspecto de como você Reflete a Cristo Eu achei fenomenal Não foi um livro que eu li todo Mas eu gostei muito E eu gostaria de terminar ele O livro Faça Mais e Melhor Do Tim Chalice Foi um livro muito esperado E talvez Deixa eu dar uma olhada aqui Um dos poucos livros dessa lista Que eu li ele completamente Muito bem Jorge, parabéns Faça Mais e Melhor Do Tim Chalice É um livro que eu queria muito O Tim Chalice Ele é um cara que Ele é muito prático Ele é um cara crente Ele é um cara reformado E ele é um cara que entende De tecnologia Ele entende do mundo moderno Então ele fala Para uma linguagem jovem Uma linguagem atual Não fala de uma coisa desconexa E ele é um livro especificamente Sobre produtividade É um livro fininho, galera É um livro desse tamanzinho assim Mas ele fala sobre as ferramentas Que você pode usar Como você pode usar Por que usar Tudo isso aplicado Em uma base Em um fundamento Cristão e teológico É uma coisa que às vezes A gente sente falta Quando pensa em produtividade Às vezes a gente tem um olhar Muito seco e frio De eu preciso fazer essas coisas E tal E existe um motivo Um dos aspectos Que eu destacaria desse livro É que ele diz claramente Que você nunca vai conseguir Fazer tudo o que você quer Então você precisa decidir O que você não vai fazer Eu acho que saber Reconhecer a sua limitação E reconhecer o que é prioridade Para você São coisas que o cristianismo Te dá uma base Muito boa Para você ter isso Um impacto no seu coração E a partir daí Você tomar resoluções Verdadeiramente Que vão influenciar Na sua produtividade Editora Fiel A Idade da Oportunidade É um livro do Paul Tripp Esse livro é da editora Batista regular, né? Sim Acho que é isso mesmo Ele é um livro Sobre adolescentes E a ideia é que A fase da adolescência Ou a idade da adolescência Não é uma idade perdida Não é uma idade de fracasso Não é uma idade de Terror e destruição do seu lar Porque adolescentes São terríveis e ninguém entende Não A idade da adolescência É uma idade da oportunidade Uma oportunidade Para ministrar graça Uma oportunidade Para perceber os desafios Perceber os anseios Do coração E aplicar o evangelho Aplicar o cristianismo Então Esse é um livro do Paul Tripp Ele é feito Muito voltado para os pais Para esses pais Saberem como lidar Com os seus filhos adolescentes É claro que eu não sou pai De um filho adolescente Na verdade eu não sou pai De ninguém Muito menos de um adolescente Mas eu tenho um trabalho De acompanhar adolescentes Na minha igreja E esse livro me ajudou muito A ter uma visão Um pouco mais madura Um pouco mais de compreensão Da dificuldade dos adolescentes E como eu posso ajudá-los A partir dessas dificuldades Gostei muito Esse livro Depois que eu li Ele foi lançado Uma nova edição Com uma capa nova Recomendo muito Se você está envolvido Com os adolescentes Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Que eu falo de livros Sobre como lidar com o adolescente Ainda um outro livro Que eu gostei muito Foi o livro Fidelidade Do Douglas Wilson E eu acabei de perceber Que mais dois livros Que eu li completo Olha, nem tudo Está tão perdido assim Está vendo? Eu li livros completos O livro Fidelidade Do Douglas Wilson Foi lançado Pela editora Os Puritanos Aqui no Brasil E ele fala Basicamente sobre isso Sobre fidelidade Sobre ser marido De uma só mulher É um livro Que trata De maneira mais Um pouco mais abrangente Sobre pecado sexual E cada capítulo Do livro Os capítulos São curtos E são muitos Cada capítulo Ele fala sobre Um aspecto Do pecado sexual E ele vai envolver Pornografia Masturbação Adutério Poligamia E etc O objetivo do Douglas Wilson É apresentar Uma perspectiva bíblica Então ele procura Trazer aspectos culturais De como isso Pode afetar Nossa cultura Pode afetar Nossa família Pode afetar Nossos filhos E ele é um livro Muito forte E uma coisa Que eu posso destacar Nesse livro É que a melhor forma De vencer O pecado sexual É ter uma visão Muito mais séria Do que é a fidelidade E a ordem de Deus A vocação dada por Deus Ao marido De ser fiel A sua esposa Todos os anseios Os desejos Deus deu Para serem satisfeitos E atendidos Na sua esposa Então se não há Uma satisfação Na sua esposa Por algum motivo O problema é todo Seu De pecado E de desobediência Ao que Deus te deu Então assim Pá Na sua cara Sabe Pá Pá Cara É uma coisa assim Que macho Tem que levar Umas brutadas Assim de vez em quando Sabe Gostei muito Recomendo os livros De Douglas Wilson Dessa série Sobre família Ele tem outros Por exemplo Futuros Homens Reformando o Casamento Marido Federal Douglas Wilson Outro livro De destacar É o livro Comentário do uso Do AT No NT Ele é um livro Grande da editora Vida Nova Você tem certeza Absoluta Você sabe Que eu não li o livro Todo Porque o livro É desse tamanho Um desse tamanho Gigante Mas foi um livro Que eu consultei bastante E eu fiquei muito Impressionado com esse livro Porque As passagens bíblicas Contidas nele Os comentários São exatamente Isso que o título Diz São as passagens Bíblicas Do Novo Testamento Que fazem uso Do Antigo Testamento Então se você procura Alguma passagem bíblica Do Antigo Testamento Específica Você não vai achar Dessa forma Não sei se no índice No final Eu não lembro de ter Detentado a isso Se tem um índice Dessa passagem Do Antigo Testamento Deve ter Mas não é dessa forma Que o livro Foi feito para ser usado Também se você olhar As passagens Do Novo Testamento Não é qualquer passagem bíblica Que você vai encontrar Referências ao AT Se não me engano Tem algumas cartas Que não tem referência ao AT E simplesmente Não tem comentário Se não me engano A carta Filemon Provavelmente Mas tirando essas questões Todas as passagens Que fazem alusão Citação Ou qualquer tipo De menção Às passagens Do Antigo Testamento Existe em comentário bíblico E é muito bem feito Cara Eu achei muito legal Porque Por exemplo Eu estava fazendo um estudo Do livro de Hebreus De uma passagem específica De Hebreus capítulo 3 Onde é falado sobre Hoje se eu ver a palavra Não endureça o seu coração Que é uma alusão Ao salmo Eu não lembro O número do salmo Agora O tempo que eu estudei Eu tenho esse anotado Eu tenho anotado Não sei de qual Mas tem alusão Ao salmo E também tem alusão A uma passagem No livro de números E toda essa citação E essa associação De uma coisa pra outra Por que foi citado em salmos Por que foi tratado em números E como isso está sendo usado Em Hebreus Tudo isso está abordado lá Então eles capricham bastante O livro é enorme Não fala sobre todas as passagens Do Novo Testamento Mas quando é uma passagem Do Novo Testamento Que cita o Antigo Ele aborda muito bem Faz as relações Trabalha com o texto histórico Faz aplicações Mas eu gostei demais E é um dos livros Assim melhores Pra você consultar Pra esse tipo de trabalho De consultar passagens Do Antigo Testamento Sendo usadas no Novo É muito bom Editões Vida Nova E outro livro que eu li Esse livro eu li também Todinho É A Arte de Profetizar Do William Perkins Quando eu conheci Um pouco mais Sobre os puritanos Eu já sempre ouvia falar E eu ficava curioso Querendo conhecer um pouco mais Eu li o livro Paixão pela Pureza E um dos puritanos Que mais chamou a minha atenção Foi o rapaz Chamado William Perkins E o livro A Arte de Profetizar É um livro de destaque Assim dele Porque ele foi conhecido Por ser um cara Que tornou a pregação Pública Algo acessível Para as outras pessoas No livro A Arte de Profetizar Você tem uma ideia Do que é a pregação puritana Agora uma coisa interessante Ele fala muito Sobre interpretação Ele fala sobre Como lidar com o texto bíblico Como você entender O texto bíblico Como você entender A Bíblia como um todo De maneira mais panorâmica E já tem vídeo aqui no canal Se você quer ver De maneira um pouco mais Completa Sobre este livro E ainda um livro que eu consultei Que eu não poderia deixar De mencionar Que foi muito margante Para mim Foi o comentário Do Howard Marshall Nas cartas De 1 João Esse livro é da série New International Commentary New Testament N-C-N-T Ele é um comentário Bíblico em inglês Ele é um dos mais Referenciais De uma série Muito respeitada De comentários bíblicos Mas ele foi muito bom Para mim Porque quando eu estava Estudando a carta de João A primeira carta de João Eu consultei alguns comentários Consultei Stott Consultei Hernandes Vários comentários Não vou lembrar todos agora Mas esse do Howard Marshall Ele lidava com Algumas questões exegéticas Que os outros Não lidavam muito bem E ainda Com aplicações teológicas Muito boas Porque por exemplo A série World Biblical Que é uma outra série De comentários exegéticos Que é bastante exegético Mas muito gramatical Digamos assim Nem sempre tendo um viés Teológico Muito ortodoxo Mesmo assim O do Howard Marshall Me atendeu melhor Então foi um livro Que eu gostei demais E eu fiz questão De mencionar aqui Porque essa série A NickNT New International Commentary É uma série Respeitadíssima Se você olhar O site Best Commentaries Que é um site Que reúne avaliações E resenhas críticas De vários sites De várias pessoas Você tem ali no topo Dos principais livros bíblicos Quais são os melhores comentários E sempre aparece Alguma coisa Ou alguma menção De algum livro Dessa série Os livros dessa série Sempre estão ali E sim Porque são os melhores São os melhores caras São os melhores comentários Ou pelo menos Os mais avaliados Você pode achar Que outros são os melhores Mas eles pelo menos São os mais avaliados E isso é digno de menção Eu faço essa menção também Porque Edições Vida Nova Há de trazer Alguns livros Dessa série Eu acredito Um já foi mencionado Que é o Sinanguano Comentário de 1 Coríntios Do Gordon Fee Então tem coisa muito boa A vir por aí Glória a Deus Mas terminando Eu não poderia deixar De mencionar O livro Trabalho de Amor Do... Não lembro o nome Do rapaz O Editorio dos Puritanos É um livro Que fala sobre Ministério Pastoral A ideia de trabalho De amor Resume o teor Do livro E como ele trabalha Diversos textos Diversos capítulos E fala que o Ministério Pastoral É uma coisa Trabalhosa Exige esforço Exige dedicação Exige comprometimento Disciplina Exige sua vida Mas isso é algo Que deve ser feito Em amor Com o coração Voltado para aquilo E não com desgosto Com rancor Com amargura É um livro Que é muito bom Para ser um aspecto Devocional Eu recomendo Ao pastor Que gostaria De ter uma leitura Um pouco mais leve Mas que tivesse a ver Com a sua vocação É um livro muito bom Mas também Ele traz uns confrontos E talvez Algumas recomendações Também Eu gostei demais De ler esse livro É um livro Que provavelmente Eu lerei novamente Para uma releitura Porque vale muito a pena Aumenta os ânimos Para a gente Abraçar com vontade A vocação pastoral Não poderia deixar De mencionar Também o livro Afeições religiosas Do nosso querido amigo Jonathan Edwards Eu já mencionei Aqui no canal Sobre o lançamento Desse livro Não, eu não li todo Mandei vocês lerem Eu não li Faço o que eu mando Mas não faço o que eu faço Não, não é por aí Mas esse livro Eu li um pouco dele Com certeza Eu não poderia deixar De ao menos um pouco ali No começo folhear E realmente É muito bom Porque ele traz A seriedade A profundidade Do que é Uma conversão de fato Alguém que está Religiosamente envolvido É alguém que está Com o coração entregue Dedicado àquilo E conversão é isso Sabe Às vezes a gente pensa Em conversão Em aspectos intelectuais Do credo Do que sabe Ou comportamentais O que a pessoa faz Onde a pessoa vai O que ela deixa de fazer Mas existe Tudo isso acontece E deve acontecer Por causa de algo Muito mais interno Que são as afeições Voltadas para Deus A forma que Edwards Vai desenvolvendo isso É muito interessante E eu li uma boa parte Que ele desenvolve A importância De se atentar Às afeições religiosas Foi essa primeira parte Que eu li E depois ele começa A falar sobre como Alguns aspectos Não representam A religião verdadeira E depois ele vai falar Sobre os aspectos Que representam A religião verdadeira Então eu acho Que eu li uma boa parte E por fim Terminando Um livro que foi Muito marcante para mim Foi o comentário Do Salmos Do James Boyce Esse também Foi em inglês Que eu peguei Mas eu trago Menção aqui Porque foi um livro Que eu consultei Por algumas vezes Como eu falei Eu tive pregação De Salmos Esse semestre Eu tive exegese De Salmos Esse semestre Então as consultas Que eu fiz Ao comentário Do James Boyce Me ajudaram muito Ele tem Uma mente Homilética Muito boa E ele traz Alguns aspectos Exegéticos Muito bons Para a homilética Outros comentários Homiléticos Nem sempre são Tão bons Exegeticamente falando E James Boyce James Boyce É fera Eu também faço menção Dele porque Eu tive na igreja A oportunidade De ensinar As crianças De pregar Para as crianças E por um período Eu estive me baseando No Salmos 119 E eu peguei Cada perícope Fazendo uma mensagem Por perícope O comentário Do James Boyce Sempre foi O comentário Principal Que me ajudou A entender melhor A estrutura A entender melhor As ênfases Daquela perícope Isso me ajudou Bastante Eu gostaria muito De ver O comentário Do James Boyce Sendo traduzido Para o português Eu não vi menção Disso Mas Assim E o nosso professor Também no seminário Ele recomenda Ele acha que é um bom Comentário homilético Eu até gostaria De ter outros comentários Do James Boyce Que tenham apenas O de Salmos Mas Tem sido assim Fenomenal Sempre que eu fizer Algum estudo Alguma pregação De Salmos Eu Depois de Laborar ali No texto bíblico Certamente consultarei O James Boyce Porque Esse ano Eu usei ele bastante E me foi muito Muito útil Mas é isso gente Finalizo aqui Esses breves comentários Sobre as minhas leituras Espero que vocês tenham gostado Eu espero também Que esse ano Eu consiga ler melhor Não sei Mas galera Tem sido bastante difícil Para mim Esse período agora Do seminário Estou caminhando Cada vez mais Perto da finalização Peço que vocês Orem por mim Peço que vocês Orem também Para que eu traga Conteúdo aqui Para o canal Porque eu gosto De compartilhar isso Com vocês Eu acho Que pode ajudar Alguns de vocês Que passam Dificuldades Semelhantes As minhas Talvez eu possa Poupar vocês De dificuldades Que eu passei E depois de descobrir Como solucionar Você já Tem a solução E enfim Não que eu seja Nada demais Mas assim Aquela coisa De compartilhar A gente acaba ajudando Vamos junto Tamo junto Yeah E gente Em breve ainda tem mais vídeos Até uma próxima E tchau